Porque eu lembro de ter frequentado plantação de soja, de... Eu não sei se eram de parentes meus, eu não sei se eram proprietários daquilo, mas eu lembro de ter visitado um sítio da minha tia e de isso ser uma coisa dos meus pais, assim, de nossa, o campo, nossa, a natureza, sabe? Mesmo sendo um lugar completamente tomado pela industrialização, sabe? Sim. Só que isso não é visto, sabe? E aí que está a questão da cultura. Indústria cultural, exatamente. A cultura é o véu que fica na frente das pessoas e não deixa a pessoa enxergar que o campo acabou. Que o campo é uma história que está sendo contada repetidas vezes, mas que ela já não é verdade há 50 anos atrás. Hoje, ela é muito menos verdade ainda. Você olha, você vê o campo aqui, é uma plantação só, é tudo igual, é tudo do mesmo jeito. As pessoas são parecidas, o maquinário é sempre o mesmo, aplicado da mesma forma. E tudo isso faz parte desse contexto, dessa modernização do agro e que o agro não necessariamente quer que a gente entenda. O que ele quer que a gente entenda é a história que é contada nessa música. do cara que estava ali no mato, trabalhando, labutando e tal, e acordando cedo e dormindo tarde e que se transforma no colono desse espaço. Então, a gente vai precisar agora, a gente vai precisar delinear aí como que isso acontece do ponto de vista cultural. Sim. De que forma a cultura contribuiu com a Revolução Verde. Porque uma coisa é você ter isso acontecendo dentro da questão econômica. Outra coisa é você ter isso acontecendo do ponto de vista econômico, mas você também tem um lado cultural dando base para que todo esse desenvolvimento, entre aspas, econômico possa acontecer. Sim. Até porque ninguém, 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 com dois minutos de conversa, num momento em que, vamos imaginar uma situação hipotética aqui, NFT total, em que a gente está no começo desse processo. Falar que o campo vai ser o campo da industrialização, da modernização, da colheitadeira, ele ainda, tipo, o campo perde um pouco essa característica, ele deixa de ser um pouco de campo. Só que o agronegócio não quer que a gente pense assim. Ainda que ele esteja colocando colheitadeira e Hilux, ele ainda quer campo. É. Isso é fundamental para a gente entender o que a gente vai trabalhar agora. É você quebrar completamente como imagem de campo na... Na prática, na realidade. Na prática, na realidade. Só que culturalmente você continuar dizendo que não, pera, olha que lindo que estamos fazendo no campo. Porque o campo é um lugar mágico, o campo é um lugar da natureza, onde os passarinhos cantam e as folhas verdejantes, e o ar, e a chuva, e os ciclos da natureza. Essa imagem, ela precisa continuar viva, mesmo ela estar sendo completamente morta pelo capitalismo. Pois é. Essa que é a questão. E é aí que a cultura entra para fazer essa paisagem acontecer. A gente, num dos textos que a gente estava lendo para preparar a live, é dito o termo imaginário. Imaginário. É o imaginário. Isso é fundamental. O imaginário é o mais importante. Não é a realidade. É o imaginário. É o imaginário. E a indústria... A indústria, ó. A revolução, nos processos de desenvolvimento da Revolução Verde, por mais que num primeiro momento a coisa tenha sido mais tecnicista, ele nunca foi alheio à indústria cultural. E já desde o início desse princípio, a gente já vê propagandas em jornal, coisas da época, né? Já laureando o campo e gerando uma ideia de que o campo é o campo que adubo, é o campo da vida, é o campo do amor, é o campo do carinho, é o campo bucólico, onde você vai se lembrar da sua infância, da sua adolescência. Esse papel, ele vem sendo vendido para a gente há muito tempo. Muito tempo. É, quem é esse cheiro lobo rural? Pois é. Domingo de manhã. O Globo Rural é um programa dos anos 80. Som Brasil, um outro programa da Globo dos anos 80. Novela, Pantanal. A gente vai falar disso mais diretamente. Mas assim, tudo isso, tudo isso tem um propósito. E o propósito é construção de imaginário. Exatamente. Isso é fundamental para a gente ter esse ponto. Fazer você continuar acreditando que o campo é lindo, que as pessoas que trabalham no campo, elas são muito esforçadas, e elas estão produzindo comida para você, porque se não fossem elas, todo mundo estaria passando fome hoje. E um outro ponto importante, a gente tem uma associação muito forte de agronegócio com o campo de plantio, de soja, de milho. Mas a gente esquece que por trás disso, lógico, a gente tem a pecuária, mas também tem todas as indústrias de papel, por exemplo. Indústrias de papel que tem, mano, tem muitos hectares. Aqui em Caesia... Milhão de hectares, assim, sabe? Nossa, a maior parte da cidade é... É, é celulose, é eucalipto. Celulose. Então, também tem esse outro lado de trazer árvores estrangeiras, que não são próprias daqui, plantá-las num lugar onde a temperatura não é necessariamente a mesma. E aí, por conta disso, você precisar jogar uma série de venenos, uma série de coisas e adubos e etc., que vão poluir as águas dos rios, poluir fonte, poluir nascente, enfim. Gerar toda uma destruição ambiental por conta de um latifúndio. Certo? Certo. Tem uns pontos aqui que eu precisava só falar, assim, ó. A gente lendo e passando ali, entendendo as mudanças desses processos e tal, do agronegócio, a gente foi entendendo que com o tempo, enquanto num primeiro momento, o agro, esse novo agro que estava se formando, ele ainda estava meio... Não tão... Não tão... Como é que eu posso dizer? Não tão unificado, não tão coligado, com um pouco mais de disputas, digamos assim, ele vai se unificando. Em torno desse mesmo ideal e dessa mesma proposta, que é a da modernização. Como que ele se unifica? Quem não consegue morre. Quem não consegue vai embora. É simplesmente assim. Se você não quer se unificar, a gente não te ajuda, a gente não dá meios pra você plantar, a gente destrói o que você tem, porque ou você combina com a gente, ou você vaza. Vende suas terras pra mim e vaza. Aqui você não vai ficar. Se você não tem dinheiro pra comprar maquinário, você não vai ficar. Isso vale de uma forma mais imediata pro maquinário que tá comprando, pras coisas que estão acontecendo ali dentro do espaço da fazenda e tudo mais. Só que essas relações, elas não vão segurar o agro por muito tempo. Uma coisa é você ter o maquinário e ter o poder capitalista na mão, o dinheiro, mas não ter poder político. Não ter poder de influência na mídia, nos noticiários e etc. E é lógico que o agro vai perceber isso muito rápido. Muito rápido. E o que o agro faz a partir disso? Ele se organiza em associações. Associações que de um lado vão ter pessoas que representam grandes empresas, vão ter empresas grandes do meio e do outro vai ter a imprensa. Do outro vão existir veículos de mídia que vão sentar na mesa com o agro e vão delinear ali o que pode e o que deve ser veiculado, de que forma deve ser veiculado e os melhores caminhos para que o agro consiga o que ele sempre quis. Que é ter uma bancada ruralista, por exemplo, para ter poder político, ter grupo de mídia no bolso, ter controle de burocracia estatal, saber onde vem e quando vem, controlar ministério, controlar liberação de verba, controlar desenvolvimento de pesquisa na academia. Não é o que vocês quiserem pesquisar. Vocês vão pesquisar o que eu pago para pesquisar. E todo esse controle, ele é desenvolvido pelo agro de forma consciente, programada e, de novo, coordenada com veículos de imprensa. É, a questão é que o pessoal se organiza, né? Eles não perdem tempo e se organizam. Eles se organizam. Se organizam mesmo. Eles se unem, eles se unificam e a dissertação que a gente usou como referência para essa... Depois eu vou colocar o link. A gente precisa citar, né? A pessoa que deu referência para a gente. Não esqueci o nome dela agora. A gente vai citar. Vou pegar aqui. Peguei que está mais fácil. Enfim, nessa dissertação... Cadê o nome dela? Eu quero o nome da dissertação. É, o primeiro nome eu esqueci, mas eu não sei o que lá, Chan. É Ana Manuela de Jesus Chan. Chan C-H-A-T. Foi a grande pesquisadora que baseou nossa live de hoje. Ela teve... Deixa eu jogar no Discord. É, é uma baita dissertação da hora. E a... É uma tese ou é uma dissertação? É uma dissertação... Está aqui. Dissertação. Dissertação. Mestreado, né? Enfim, se chama agronegócio e indústria cultural. Estratégias das Empresas para a Construção da Hegemonia. De novo, Estratégias das Empresas para a Construção da Hegemonia. Hegemonia. Né? Por meio da indústria cultural. Uhum. E nessa dissertação, ela está falando sobre a maneira de... Das empresas do agronegócio se organizarem. Ela cita um fórum de 2014, chamado Global Agribusiness Forum 2014. E aí, tem um documento chamado Consenso do Agronegócio de 2014. Consenso. E eu digo... Consenso. A mídia sabe, tá? Ela está envolvida nesse consenso. É. Eles... Depois de muitas discussões durante esse fórum, onde todos os grandes produtores ali se reuniram para, de fato, entender a maneira de se comunicar para crescer e para convencer todo mundo de que eles são muito legais. eles publicaram um documento para que todo mundo esteja alinhado. Gente, esse nível de organização, eu fiquei chocada, assim. Não, é bizarro, é bizarro. Né? E como que essa organização faz com que eles tenham mais poder? Né? Organização é poder. Sim. Porque quando eles estão alinhados, eles conseguem ir todos na mesma direção, né? Sim. E aí que está a questão da nossa revolução, gente. Na Revolução Verde deles, você já está nesse ponto. Cadê a nossa organização de classe, pelo amor de Deus? Não, e assim, eles fazem isso. Tem um ponto importante. A gente não está falando de pessoas que não têm dinheiro. A gente está falando dos principais endinheirados do mundo. Essas pessoas que têm uma puta grana no bolso, têm grana para se organizar de formas muito bem divididas. Trazendo pessoas de vários campos diferentes para ajudar nessa organização, nesse processo. Por isso que a mídia está muito próxima. Porque a mídia curte o dinheiro. A gente sabe disso. Quem pagar mais tem a notícia mais favorável. Está ligado? O Interceptor Jedi falou, fora o lobby especulativo, os ditos investimentos que eles fazem em tecnologias e equipamentos. Pois é. Tipo, por exemplo, tecnologias envolvendo academia e tudo mais por meio de investimentos que são marcados pelo sistema bancário. É isso. Tem a questão dos cinco pontos, Tati. Você quer tocar nesses pontos ou não? Sim, sim. E aí tem uma pesquisadora que foi publicar um outro livro sobre agronegócio... Agro... Não era agronegócio. Eu estou pensando a melhor forma de colocar isso para a galera. Acho que eu vou jogar isso aqui no Miro. Ah, no Miro? É, porque o consenso em si eu não... É, enfim. Esses cinco pontos que a gente vai mostrar para vocês agora são a síntese de uma outra pesquisadora, que não é a Chan, que escreveu a dissertação, sobre esse consenso do agronegócio. Eles deletaram. Enfim, sobre o consenso do agronegócio. É, esse consenso do agronegócio é... Ele resulta nessas cinco medidas. É, ele resulta nesses cinco tópicos, basicamente. Importante. Todo mundo se juntou, cinco pontos. Quais são? Quais são os cinco pontos para a gente passar nossa imagem pelo mundo aí, nós do agro? Rapidinho. Se você conheceu, viu, assistiu ou viu qualquer um desses cinco pontos em alguma coisa voltada ao agro, coloca PIN no chat. PIN. PIN, tipo de PIN, PIN. Então, ó, o agro deve... O agro deve ser visto como? Você quer falar? É. Ponto um aí do consenso do agronegócio na indústria cultural. União, sucesso e gerador de riqueza. O agro gera riqueza. É. Gera sucesso... O agro significa união, sucesso e gerador de riqueza. E aí? PIN. PIN. Para mim, PIN. Muito PIN. O agro é muito gerador de riqueza, né? O Brasil só é rico por causa do agro. Ah, é? PIB começa com P de pecuária. Nossa, é verdade. Então, só pode ser... Então, PIN. PIN, PIN, PIN. PIN no primeiro. Ó, segundo. Vamos ver se é o segundo da PIN. Expressa a modernidade e o desenvolvimento. PIN. Para mim, PIN também. PIB começa com P de PIN. PIN. Expressa a modernidade e o desenvolvimento. É, PIN. 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 Terceiro ponto. Única saída viável historicamente para a economia. Se não for no agro, acabou. Cabou a economia. Cabou dinheiro. Cabou tudo. Só o agro garante a economia do país. Ah, porque senão a gente vai morrer de fome, né, gente? Se não for o agro. PIN. Muito PIN. Corta para a pandemia. O arroz do MN70 está lá mais barato que o arroz. Exato, exato. Que o arroz do agro. Enfim. Mas se não é o agro, o Brasil faliu. Nossa senhora, boa noite, PIN. Sabe por que a China vai quebrar? Por causa do agro. Não tem agro lá. Por isso que vai quebrar. A China quebra no que vem. Porque não tem agro. E lá deve ter agro, sim, né? Não sei. Lá tem agro. Lá tem muito agro. Sim. Enfim, ponto 4. Ponto 4. Valorização da roça e desqualificação da cidade. Vixe, Maria. Muito PIN. Esse é muito PIN mesmo. E qual que é o último, Tatiana? Ponto número 5. Ponto número 5. Media... São institucionais do país, porque representam o Estado. O Brasil é o agro. O agro é o Brasil. Se o Brasil não é o agro, o agro não é o Brasil. O Brasil vai quebrar. Porque o Brasil é o agro. E o agro é o Brasil. Porque você que não gosta do agro, você não é brasileiro. Você não é brasileiro. Porque o Brasil é o agro e o agro é o Brasil. Todo mundo deu PIN em todas aí. Porque o PIB é competente de pecuária. É o Brasil. Ó, todo mundo deu PIN aí, vai. Todo mundo. Sabe por quê? Revolução Verde. Isso bate na nossa cabeça e faz sentido. A gente reconhece por conta de Revolução Verde. Isso é um resultado da Revolução Verde. Uma parada que vai começar lá na metade do século XX. e que vai se desenvolver e nunca vai deixar de ser hegemônico. Ao ponto de conseguir definir significados que pra gente, às vezes, fazem parte das nossas vidas. Tem muita gente que se identifica com pontos do que a gente tá colocando. Saca? E isso faz parte da própria construção do agro. De como ele vai se organizar. O agro não é o que o cara... É isso. O agro não é o cara que tem um sítiozinho, tá? É o cara que tem um monte de hectare, é empresa gigantesca e tudo mais. Sim, com certeza. Geralmente são empresas, inclusive. É muito difícil ser uma coisa de pessoa física, uma parada tipo de grupos e tal. São grupos. Deixa eu me passar a água, me acabou. A gente tá falando de gente muito grande. A gente tá falando de empresas que vendem a semente e o veneno junto. Junto, é. A gente tá falando da vendedora colheitadeira. A gente tá falando da empresa que empacota os grãos de soja pra vender. A gente tá falando da Friboi. E assim, se a gente for considerar que a economia do Brasil, ela se concentra em 30 pessoas, tá bom. O agro é a economia. Porque é isso. Só que o problema é que tem 220 milhões de pessoas no país, né? Tem que convencer muita gente, né? E aí, é lógico que a música vai entrar nisso, gente. Todos esses pontos que a gente falou, só pra recapitular aqui o 5, rapidinho. União, sucesso e gerador de riqueza, a gente já viu em novela isso. Pra caralho. Rei do Gado. Em música. Pra caralho. Rei do Gado, total. Em filme. Expressa a modernidade e o desenvolvimento. De novo, a gente viu isso em música. Sertanejo cantando os louros da Revolução 64, tá ligado? E do Brasil que vai pra frente. Isso a gente ouve em música. Percebe que isso não é necessariamente exposto pra gente como uma estratégia de marketing. Só é dado. E a gente se identifica com algo que não corresponde à realidade. Porque não, o agro não é o gerador de riqueza. Ele gera riqueza pra algumas poucas pessoas. Pra boa parte da população ele oprime. Pra muita gente ele leva a morte. Pra muita gente ele gera falta d'água. Ele não é união. Ele não é sucesso. Mas a gente abraça. Porque o agro é pop. A Grobo ensinou, gente. Se tá na Grobo, é verdade, carai. Só de novo, tá? Eu não posso deixar isso passar. Muito importante nesse mesmo artigo. Cinco coisas que vão ser importantes e delineadas pelo agro como fundamentais pro controle ser exercido. Bancada ruralista ativa. Associações de agribusiness, agronegócio, né? Hoje em dia que chama de agronegócio. Tipo fóruns. Tipo fóruns. Tipo grupo consenso lá e tal. O consenso do agronegócio. Grupos de mídia diversos. Ou seja, controlar afiliadas da Rede Globo. Afiliadas do SBT. Redes de rádio. Enfim, de notícias. Tudo isso nos espaços mais interioranos do país é controlado por pouquíssimas pessoas. Tá na mão de muito pouca gente. É controlar a narrativa. E aí tem o controle do Estado e o controle da academia. Controle do Estado através do controle da burocracia. E o controle da academia através do tecnicismo. Eu vou favorecer, eu vou investir mesmo grana em pesquisas que vão me trazer benefícios. E eu não vou dar nada para esses que não me trouxerem benefício nenhum. O Estado que financie. Pesquisa aqui no Brasil é super... O Estado manda muito. Financia bem pra caralho. Ou seja, resultado final. Boa parte das pesquisas que vão acontecer. São pesquisas que vão ter essa proximidade com o agronegócio. É, pesquisa pra gerar semente transgênica. Pesquisa pra gerar um novo agrotóxico. Pesquisa pra gerar uma outra técnica de colheita dele. Pesquisa pra... Nada é pensado em ponto de vista de sal. Saúde é sempre a técnica da técnica da técnica da técnica pra refinar cultivo. Pra refinar produção. Pra otimizar. Não é o alimento que está sendo priorizado ali, mas sim a produção desse alimento. Música... Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri